Nessa noite de sexta-feira, a Giparaná recebe um dos melhores palestrantes do Brasil. O professor Múcio Moraes traz uma nova perspectiva de como ver a vida, aumentando sua autoestima e sua vontade de viver. Muita motivação, muita motivação mesmo, uma palavra de esperança, uma palavra de sucesso. Você quer alcançar o seu sonho, lute. Isso é uma palestra que todos deveriam vir, que é uma palestra de motivação muito especial, muito especial mesmo. Eu saio daqui totalmente renovado para o trabalho, para a família, para a casa, e daqui para frente é só sucesso. Olha, hoje eu vou levar muita alegria, muita felicidade, sair daqui revigorado. O nome da palestra já fala, motiva show. Além de dar o show, ainda te deixa muito motivado. Isso leva as pessoas a pensarem, né? O que está acontecendo com você? De vez em quando a gente precisa de uma injeção de ânimo. E isso o palestrante trouxe com muito bom humor. A gente sorriu bastante, porque hoje sorrir é muito mais difícil para algumas pessoas do que franzir a testa, né? Então eu prefiro mais sorrir. E o que você vai levar de bom dessa noite? Ah, tudo, tudo. Foi muito bom, aprendi bastante coisa. Ainda mais que a gente possa realizar sonhos. O mais importante. Você se esforçou tanto para trazer essa palestra para cá. Valeu a pena? Valeu a pena. Inclusive sobre a agenda, né? Foi um esforço para conseguir a agenda do Múcio. Porque o Múcio, agora sim, está sendo conhecido aqui em Rondônia, na região norte. Porque a minha empresa, Triuno Consultoria, está trazendo ele aqui à região norte. Mas do sul, sudeste, Rio de Janeiro, São Paulo, Minas Gerais. É muito requisitado pelas empresas, pelas instituições. E vocês acompanharam aqui o Motiva Show, que realmente é show de bola. As pessoas saem daqui realmente mais motivadas, mais felizes. E é isso aí. Por que é que você escolheu ele? Olha, eu na verdade fiz uma pesquisa, né? Sobre os palestrantes, pessoas de renome. Nomes que existem aí no mercado de PNL, que é a Programação Neurolinguística. E através do briefing, né? Que tem no site dele, que é múcio-moraes.com. Me convenceu, o testemunhal, o depoimento das pessoas. E as grandes empresas que o múcio hoje é palestrante. Realmente não é fácil conseguir a agenda com ele. E nós conseguimos. Então, Petrobras, Vitaderme, Copasa, são empresas de renome. Instituições como o Sebrae, faculdades conhecidas na região sul e sudeste. E nós aqui estamos conseguindo fazer essa agenda dele. E já está marcado para, daqui a dois meses, novamente, múcio-moraes aqui em Rondônia. O que é a principal coisa que o senhor quer passar para as pessoas que vêm assistir sua palestra? Eu quero passar para as pessoas que a vida é boa, que a vida é bonita, que a vida é bela. E que a simplicidade é o grande segredo da felicidade. E você tem reparado que as pessoas conseguem levar esse recado para casa? Eu reparo, sim. Eles levam isso. As pessoas saem muito emocionadas, né? Como vocês puderam ver. As pessoas saem abraçadas, se tocando, né? Chegam desconfiadas e saem abraçadas, se tocando, com um brilho diferente no olhar. E não tem nada que pague isso. Você faz bastante brincadeiras durante sua palestra. Você acha que isso também é um jeito de incentivar as pessoas? É, isso é um diferencial, uma maneira de manter as pessoas atentas, né? Manter as pessoas ligadas. Mas você perceber, as brincadeiras têm sempre um fundamento com o tema que eu estou falando naquele momento, né? Eu sempre brinco com alguma situação que está transcorrendo durante a palestra. O senhor passa pelo Brasil inteiro com essa palestra. Todo mundo recebe bem? Todo mundo está preparado para receber esse incentivo? Não diria preparado, mas necessitado, sim. A maioria dos lugares recebe muito bem, sem problema. Alguns lugares as pessoas têm outro tipo de expectativa. Uma expectativa, digamos assim, mais acadêmica, mais séria, mais técnica, né? Mas, quando a gente começa a fazer a festa com eles, a maioria deles se lembra de que são seres humanos, né? Entram na brincadeira e a coisa funciona e dá tudo certo no final. Um recadinho final para resumir a sua palestra. Olha, a vida é aquilo que a gente decide que ela seja. Você resolve aquilo que você quer que a sua vida seja. O nosso mundo, nós mesmos, construímos. A nossa felicidade é fruto de uma construção nossa. Só nós podemos construir ou destruir a nossa própria vida.